Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Vá pela direita. Vá pela direita. Vá pela direita. Acho um ano. Espere meu sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Tudo bem? Por enquanto. Há isso aí? Mas? Não. Mas? Desciencia em Afl。 Não! Vá por causa das com querido. A CIDADE NO BRASIL 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 dulce A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, a gente conseguiu. Uau, a gente consegue.